de administração pública da Assembleia, que debate regularização fundiária das terras devolutas. Você pode continuar assistindo pelo YouTube ou pelo nosso portal almg.gov.br para dar início à transmissão dos trabalhos no plenário. Uma reunião extraordinária acabou de ser aberta pelo presidente, deputado Tadeu Martins Leite. Neste momento está sendo feita a leitura da ata na pauta dos trabalhos aos dois projetos relacionados à adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal. Vamos acompanhar. Deputado Tadeu Martins Leite e a deputada Leninha, às 14 horas e 8 minutos, havendo número regimental, a presidente declara aberta a reunião. A deputada Maria Clara Marra, segunda secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Dorgal Andrada, primeiro secretário DOC, leia a correspondência constante na mensagem 101 de 2023, encaminhando o projeto de lei 1840 de 2023 do governador do Estado e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições quando lhes são encaminhados os projetos de lei números 1.787 a 1.790, 1.801 a 1.802 de 2023. os requerimentos números 4.871 e 5.115 de 2023 e comunicações das comissões de segurança pública, de administração pública, de meio ambiente e de participação popular. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente da Ciência e das Comunicações, hoje apresentadas, esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, momento em que vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado João Magalhães, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei 4.000 de 2022 seja apreciado em primeiro lugar. A seguir, a presidência suspende a reunião por três minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado João Magalhães, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de resolução nº 8 de 2023 seja apreciado em penúltimo lugar. Anunciada a discussão, em segundo turno, do projeto de lei nº 4.000 de 2022, e tendo esta sido encerrada, o presidente suspende a reunião por cinco minutos para entendimentos entre as lideranças. Reabertos os trabalhos, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto uma emenda do deputado João Magalhães, que recebeu o nº 1, e duas do deputado Gustavo Santana, que receberam os nº 2 e 3, e que, nos termos do parágrafo 4 do artigo 189 do Regimento Interno, serão submetidas à votação, independentemente de parecer. Nesse passo, vem à mesa, e é deferido pelo presidente, requerimento do deputado Leleco Pimentel, solicitando a votação destacada dos artigos 15 e 16 do projeto. O ato contínuo é o substitutivo nº 1, salvo emendas e destaques, submetido à votação nominal e aprovado. Anunciada a votação do artigo 15, a presidência, em atenção à solicitação do deputado doutor Jean Freire, determina, seja feita a leitura do referido expositivo. Feita a leitura, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Alencar da Silveira Júnior e doutor Jean Freire. Na sequência, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo rejeitado o artigo 15 e aprovado o artigo 16. Anunciada a votação da emenda nº 1, o presidente determina, seja feita a leitura da referida emenda. Feita a leitura, são submetidas à votação nominal e aprovadas, cada uma por sua vez, as emendas nº 1 a 3, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 4.000 de 2022, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno, com as emendas nº 1 a 3, salvo o artigo 15. Isto posto, a presidência registra a presença nas galerias de alunos da Escola Estadual Alfredo Rabelo, do Distrito de Santa Luzia, em Itamarandiba. A seguir, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado, em turno único, o projeto de lei nº 1.530, de 2023, com a emenda nº 1, momento em que o presidente, em atenção à solicitação do deputado Sargento Rodrigues, determina, seja feita a leitura da emenda. Feita a leitura, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei nº 1.560, 2020, 3.376 e 3.400, 2021, estes na forma do vencido em primeiro turno, e, em primeiro turno, os projetos de lei nº 5.296, de 2018, na forma do substitutivo nº 1, estes prejudicando a emenda nº 1, 5.385, de 2018, na forma do substitutivo nº 2, estes prejudicando o substitutivo de nº 1.200, nº 1, substitutivo nº 1, 2.279, de 2021, na forma do substitutivo nº 1, 392, de 2023, na forma do substitutivo nº 2, este prejudicando o substitutivo nº 1, e 875, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 908, de 2023, e, tendo esta sido encerrada, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo nº 1, salvo emenda, e rejeitada a emenda nº 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 908, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de resolução nº 8, de 2023, e, tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Lucas Lasmar, após o que, é o substitutivo nº 1, submetido à votação nominal e aprovado. Nesse passo, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 934, de 2023, na forma do substitutivo nº 2, este prejudicando o substitutivo nº 1. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se à terceira fase da ordem do dia, quando suscitam questões de ordem dos deputados Alencar da Silveira Júnior, Betão e Eduardo Azevedo. Ato contínuo. São submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final do projeto de resolução de nº 19 de 2023 e dos projetos de lei nº 896 de 2015, 421 e 833 de 2019, 1.589 e 2.259 de 2020, 2.544, 2.693, 3.200 e 3.340 de 2021, 3.706, 3.948 e 4.001 de 2022, e 239, 256 e 404 de 2023. Na sequência, fazem uso da palavra para declaração de voto as deputadas Maria Clara Marra e Bela Gonçalves e os deputados Adriano Alvarenga, Rodrigo Lopes, João Vítor Xavier e Caporelos. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 7, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, levanta-se a reunião. É ata, senhor presidente? Questão de ordem, presidente. Obrigado, deputado Charles Santos. Em discussão, ata. Questão de ordem. Não há venda, quem souber, se manifeste. Doa por aprovada. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, Vossa Excelência, pode conferir o painel. Nós temos 41 deputados e deputadas registrados por presença. E há por parte do governo o interesse enorme de votar essa matéria. O governo vem nos atropelando o tempo todo nas comissões, tanto na CCJ, quanto na Comissão de Administração Pública, quanto na Comissão de Fiscalização. Considerando que o governo tem urgência de votar essa matéria, considerando, presidente, que o governo tem acelerado o processo de votação nas comissões, considerando, presidente, que o painel desta casa registra, neste momento, 43 deputados e deputadas que registraram presença. Portanto, nós precisamos para a matéria, que aí se encontra ambas as matérias, no mínimo, 39 votos, tanto para o PLC, 39 votos, e a maioria simples, o PL 1202. Então, presidente, nós temos 43 deputados, tanto compostos por deputados da oposição e da base de governo, solicitamos, presidente, que de forma ágil, de forma séria, já que o governo quer votar a matéria, já que o governador tem insistido em votar a matéria, já que o líder de governo, o líder da maioria, o líder do bloco de governo quer votar a matéria, nós vamos votar a matéria, porque aí nós vamos ver quais os deputados vão votar sim, quais os deputados vão votar contra. Então, já que o governo tem essa serenidade imensa, presidente, e aí eu falo, presidente, na questão de ordem que eu solicitei a vossa excelência, é porque, se o governo deseja acelerar o processo de votação, agora nós já temos 45 parlamentares presentes. Se temos 45, devemos votar, e aqui os colegas deputados da base de governo, que desejarem votar sim, vota sim, e os que desejarem votar contra, vão votar contra. Portanto, é um apelo que eu gosto à vossa excelência, se eu não estou equivocado, presidente, não há nenhum deputado inscrito para fazer a discussão, portanto, vossa excelência, pode avançar a fase, encerrar a discussão e entrar em votação, é um apelo que eu faço à vossa excelência. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Questão de ordem, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, bom dia. Antes de entrar na minha segunda etapa da minha questão de ordem, gostaria... Com a palavra a deputada Beatriz Serqueira para a sua questão de ordem. Presidente, eu quero apresentar uma questão de ordem à mesa da Assembleia, à vossa excelência, com base no artigo 59 e no artigo 311 do Regimento Interno, solicitando providências em relação à condução dos trabalhos e solicitando que seja instaurada apuração para a conduta do sabatinado, que hoje é presidente da FUNED, de Filipe Attiê, porque o comportamento dele durante a sabatina foi um comportamento de agressão e ofensa a esta parlamentar, que, lamentavelmente, no curso dos trabalhos, quem presidiu a comissão optou por acolher a agressão do sabatinado a esta parlamentar e não teve a correta condução em relação ao que aconteceu durante a comissão. Então, eu solicito à vossa excelência esses dois procedimentos e quero solicitar também que esta sabatina e o seu resultado sejam anulados, porque o sabatinado não respondeu as questões que foram a ele dirigidas durante os trabalhos. Aqui é o poder legislativo, aqui é um lugar sério que conduz com seriedade o seu trabalho. Nós não estamos fazendo sabatina para constar na foto. A sabatina é uma obrigação do poder legislativo. Então, essa é a minha primeira questão de ordem. Presidente. E a segunda, corroborando com o que o deputado Sargento Rodrigues já trouxe, eu quero apresentar em nome, posso dizer, em nome do nosso bloco, Democracia e Luta. Nós não nos inscrevemos também para fazer a discussão, porque entendemos que fizemos todo o processo de discussão, de obstrução, a casa está cheia, nós solicitamos votar o projeto de lei 1202 e o projeto de lei complementar 38. Nesse momento, não precisaremos gastar as seis reuniões que são regimentais para discussão. Temos plenas condições de votá-lo e quórum, que aumentou. Agora nós temos 45 colegas parlamentares, número suficiente para a votação dos dois projetos. Pela ordem, presidente. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Essa presidência respondendo à deputada Beatriz. O presidente já solicitou todas as informações sobre o ocorrido e acontecido no dia de hoje, na manhã de hoje, na sabatina, de um dos nomes do governo do Estado. E reafirma que essa presidência não aceita nenhum tipo de agressão, violência ou deboche para com qualquer um das suas deputadas e deputadas. Todas as providências serão tomadas, tenha certeza disso. Questão de ordem, deputado Carlos Henrique. Senhor presidente, a despeito do painel, nesse momento, apresentar a presença de 41 deputados no painel, não me parece que no plenário tenhamos 41 deputados. Portanto, eu peço o encerramento da reunião. Verificação de cortes. Verificação, presidente. Verificação. É regimental. Pela ordem, presidente. A presidência solicita. Ao deputado Tito Torres, que faça a verificação do quórum desta reunião. Presidente, pela... Os trabalhos, neste momento, foram suspensos aqui em plenário para a organização da pauta. Nós vamos para um rápido intervalo. Já já voltamos para mostrar como está, como será a continuidade dos trabalhos aqui no plenário da Assembleia, nessa reunião extraordinária de quinta-feira. Ascessão, vocês que estão precisando. Ascessão, disse-nos que estão lá em plenário da Ásia... Tá, Heitor chegou aqui. Chega um pouquinho, Heitor. 3, 2, 1, testando áudio. 1, 2, 3, testando áudio. Plenário. Olha lá você. Bruno Luiz. Bruno Luiz. Acontece isso. Volta a recrimeir. Carlos Luiz. Márcio Suárez. Segundo situação. Voltamos a transmitir os trabalhos ao vivo do plenário da Assembleia. Está ocorrendo a pedido da base do governo a verificação de quórum. Os deputados da oposição anteriormente afirmaram que havia um número suficiente para votar. Pediram ao presidente para que a continuidade dos trabalhos e a votação. E agora os deputados solicitaram da base a verificação de quórum para saber se há um número suficiente. O quórum de 39 deputados presentes para votar a pauta. Hoje nós temos projetos, os projetos que dizem respeito ao regime de recuperação fiscal, adesão de Minas ao regime. Eu estou aqui com o meu colega Heitor Peixoto ao meu lado para comentar um pouquinho desse cenário de votação. Bom dia, Heitor. Bom dia, Fernanda Moura. Bom dia a todos que nos assistem. A gente vai falar um pouquinho mais alto, né, Fernanda? Está muito barulho aqui. Está muito alto aqui. Porque há um grande número de servidores aqui, contrários à adesão ao regime, estão fazendo bastante barulho, bastante movimentação aqui em plenário. Heitor, a gente percebeu aí no início uma mudança nos trabalhos aqui, na condução dos trabalhos aqui de votação do plenário. Há clara mudança de estratégias de ontem para hoje, né, Fernanda Moura? Porque ontem a gente teve todo o movimento de obstrução que a oposição fazia ao projeto durante as últimas semanas. Ontem teve uma inflexão nisso, muito em cima da fala de Romeu Zema, considerando que a proposta que está sendo discutida pela Assembleia de Minas e pelo senador Rodrigo Pacheco, também representantes do governo federal, a proposta de solução definitiva da dívida, Zema ontem em declaração, disse que por enquanto havia muita falação e pouca ação em torno dessa proposta. Isso repercutiu muito mal entre os deputados, inclusive da base de governo. A gente teve manifestações disso ontem ao longo das reuniões da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O deputado Tito Torres, inclusive, dizendo naquele momento que ele achava, ele até usou a palavra, no achômetro dele, ele entendia que o governo não tinha votos para aprovar os projetos do regime de recuperação fiscal. E a partir disso, não dessa fala, mas desse episódio político, Fernanda, tivemos aí uma clara reconfiguração das estratégias da própria oposição. A oposição agora quer que o projeto seja votado de maneira mais rápida, inclusive pediu isso agora no início da reunião, porque entende que o governo, de fato, não tem votos para aprovar os dois projetos que tratam aí do regime de recuperação fiscal, especialmente o PLC 38, porque é um projeto de lei complementar e exige uma maioria qualificada, exige o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Assembleia. São 39 votos favoráveis. Então, com esse entendimento de que o clima em torno do projeto do regime de recuperação fiscal ficou prejudicado a partir desses posicionamentos de Romeu Zema, que também, até o dia de ontem, não tinha manifestado claramente, junto ao Supremo Tribunal Federal, o pedido de adiamento daquela liminar que vence no dia 20 de dezembro, em cima desses fatos, temos então essa mudança de estratégias aqui em torno desse projeto. Agora, a oposição, fazendo questão de colocar os projetos para votação, está pedindo isso ao presidente Tadeu Martins Leite, e a gente pôde ver a base de governo, o deputado Carlos Henrique, que é líder da maioria aqui na casa, pedindo o encerramento da reunião, por falta de quórum, e a gente pôde ver o movimento de esvaziamento do plenário por parte de deputados da base de governo. Então, claramente, a base está preocupada, sim, de não ter os votos necessários para aprovar esses dois projetos de lei no dia de hoje. A base quer ter certeza se tem um número suficiente para aprovar, por esse motivo, ainda está um pouco em dúvida se coloca ou não coloca em votação. Já a oposição, com o voto de alguns outros da base também, como o deputado Sargento Rodrigues, tenta que o projeto seja votado. Dentro disso também, Fernanda, a gente teve ontem o deputado Arnaldo Silva, que é um deputado, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, é um deputado que já tem manifestado muitas críticas ao projeto do regime de recuperação fiscal, inclusive foi de autoria dele, foram de autoria dele as primeiras mudanças que aconteceram no projeto, ainda na Comissão de Constituição e Justiça, ele defendendo que essa proposta de adesão ao regime de recuperação fiscal seja deixada de lado, foi a expressão que ele usou, e que todas as atenções e o foco da Assembleia, dos deputados da classe política mineira, seja em cima dessa proposta que está sendo discutida já em Brasília, com o governo federal, de uma solução definitiva da dívida do Estado. A gente tem comentado sobre essa alternativa, sobre essa solução definitiva da dívida ao longo das últimas semanas, em linhas gerais, a Assembleia se movimentou, um protagonismo que o Parlamento mineiro assumiu nesse debate, foi a Brasília, uma comitiva de deputados, liderados pelo deputado Tadeu Martins Leite, mas tivemos a presença de todos os líderes nessas conversas, inclusive os líderes do governo, pleiteando por uma solução definitiva, que passa, em linhas gerais, pela federalização de empresas públicas mineiras, ou seja, a União recebe essas empresas como Codemig, Semig, Copasa, e abate o valor dessas empresas no saldo devedor da dívida. Dívida, também o Estado de Minas cede à União recursos e créditos que tem a receber, por exemplo, do Acordo de Mariana, também prevê-se uma auditoria completa dos contratos para ver o tamanho real dessa dívida do Estado. E depois de tudo isso, Fernando, depois de abatidas a parte desse passivo, com base nessas medidas, aí sim uma renegociação do que sobrar dessa dívida nos moldes que a União já adota nos chamados refis, que é quando a União renegocia dívidas com contribuintes gerais, com empresas, com cidadãos. Agora, Edu, os deputados falaram muito também nas comissões que enquanto essa proposta que você acabou de nos mostrar está sendo lapidada e melhor estudada, era preciso que o governador pedisse a prorrogação do prazo junto ao Supremo que vence agora da liminar, que interrompe o pagamento da dívida e vence agora dia 20 de dezembro. E que os deputados da oposição disseram que até ontem isso não havia sido feito. Exatamente. E agora, hoje, a gente teve manifestação por parte do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do ministro Alexandre Silveira, dizendo que eles, sim, vão atrás do Supremo para pleitear essa prorrogação da liminar. Vou te interromper um pouquinho, Edu, porque a quórum, segundo os deputados, para a discussão. Vamos acompanhar 29 votos. Deputados, porque, como nós estamos com os plenários felizmente cheios, nós vamos conseguir enxergar. Deputado Alencar, pela questão de ordem. Senhor presidente! Qual a palavra o deputado Alencar da Silveira? Senhor presidente, eu queria só pedir à galeria, ao plenário. Essa casa sempre foi uma casa de conversas, negociações. Na última semana, 15 dias atrás, Nossa Excelência iniciou um trabalho por Minas, para Minas, por funcionalismo público, para toda política em geral. Essa casa pode dar um exemplo, essa casa pode dar um exemplo para todo o Brasil do que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, o que está acontecendo hoje no estado de Goiás. Essa casa, nós vamos poder arrumar uma fórmula, senhor presidente. Há dez anos atrás, o presidente do Congresso falou sobre um regime e criou um regime ali que durou dez anos e o Rio está do jeito que está. Empurrar a dívida para frente não adianta, senhor presidente. Vossa Excelência, junto com o senador Rodrigo Pacheco, e aí eu vou lembrar essa casa e vou lembrar a galeria que o governo federal do presidente Lula recebeu com bons olhos. Pela experiência que a gente tem na política, a gente sabe perfeitamente que não iria ter continuidade a fala de Vossa Excelência na ressonância que foi colocada no Congresso. Com certeza, Vossa Excelência, quando colocou a ideia e foi acampada pelo Rodrigo, por Alexandre Silveira e pelo hoje presidente da República que está pedindo para fazer o estudo, eu acho que a casa merece, a casa merece, Minas merece dar esse tempo. Todo mundo sabe que não vai ter cora aqui hoje para votar, não adianta o pessoal gritar. Todo mundo sai da situação que está hoje. Eu peço aos companheiros um pouco de... Não adianta votar se a gente não tem uma determinação. O ministro Haddad, partido de Vossa Excelência, falou agora que está bem encaminhado um prazo para fazer. Nada mais justo, nada mais justo que fazer, esperar, Sr. Presidente. Não podemos jogar o lixo para debaixo do tapete. Não adianta fazer isso. No futuro nós vamos ver, nós estamos fazendo, nós estamos empurrando o problema para frente, para daqui a 10 anos. Aprovar a base de governo, tem voto para aprovar? Mas não adianta aprovar só. Só adianta, Sr. Presidente, ouvir, negociar, esperar e fazer o que é melhor. Deixa eu... Nós podemos perfeitamente dar esse tempo. Eu acho que os deputados dessa casa merecem, Vossa Excelência merece. Vossa Excelência plantou a semente e nós estamos colhendo essa semente. Pense nisso, Sr. Presidente, pense nisso, senhoras e senhores deputados. Esse é o apelo que eu faço. Um apelo que eu tive que ter feito há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Não pagaram os juros que estão pagando. Tentaram negociar, tentaram fazer e buscaram a solução. Vossa Excelência plantou e nós vamos escolher. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. O deputado Alencar, o deputado Lucas, estava inscrito antes de Vossa Excelência. O deputado Lucas Lasmar, questão de ordem. Obrigado a todos. Bom dia a todos os presentes. Estão aqui na resistência sobre o regime de recuperação fiscal. Nós temos que lembrar ao deputado Alencar que o governador Zema está há 5 anos sentado no problema da dívida do Estado e não resolveu. E agora, pela liderança maior do Estado de Minas Gerais, que é o presidente Tadeu Martins Leite, que não é o governador, foi no Rodrigo Pacheco apresentar soluções para a dívida que existem. Ontem, junto com o doutor Onofre, ex-procurador-geral do Estado, nós entramos com uma ação popular na casa de quase 300 bilhões de reais, sob uma fraude constitucional que o governo federal fez em 88, aonde retirou 8% do imposto de renda sobre pessoas jurídicas e criou uma contribuição social sobre o lucro líquido, para que eles ficassem com todo esse recurso com o governo federal e não fizesse a obrigatoriedade do imposto de renda, que é partilhar entre os entes. Essa contribuição já foi pacificada no Supremo como constitucional, então nós vamos apresentar ao Tadeu Martins mais uma proposta na casa de 50 bilhões de reais para o Estado de Minas Gerais para entrar na dívida. Se a ausência do governador de Minas, Romeu Zema, não tem liderança e nem habilidade política para resolver a dívida e somente sim de mandar os seus marqueteiros de falar que o Estado está nos trilhos, ele sabe muito bem o que ele está fazendo e gastando milhões de reais com a imprensa do nosso Estado para divulgar as suas mentiras. Minas Gerais, ouvimos agora o Haddad, ministro, falando que o próprio Pacheco está recebendo críticas do governador Zema e agora eles querem adiar a votação do regime de recuperação fiscal. O que está acontecendo na política de Minas? A cada momento o bloco de oposição é tratorado, começou o tratorado da Comissão de Saúde o tempo inteiro, agora querem se furtar. Então, obrigado, presidente. O senhor faz parte da história de Minas Gerais como a maior liderança do Estado. Então, gostaria de pedir o encerramento da discussão. Obrigado, deputado Lucas. Questão de ordem, deputada Lohana. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os servidores presentes em luta. Bom dia aos colegas deputados. Presidente, eu tenho duas questões de ordem. A primeira questão de ordem é sobre o assunto mais urgente que está pautado nesse momento, que é a votação do regime de recuperação fiscal. Ninguém pode dizer que o nosso bloco não fez o trabalho de discutir com profundidade essa temática. A gente discutiu, a gente fez audiências públicas, a gente tentou mostrar aos colegas deputados todos os problemas envolvidos, a gente chamou a sociedade civil, a gente se envolveu profundamente com esse assunto. Portanto, nós entendemos que está na hora de votar. Eu queria lembrar os deputados que estão na base do governo e que, porventura, estão evitando entrar aqui dentro do plenário, que esse é apenas o primeiro turno. Esse é apenas o primeiro turno. O governador está pressionando os senhores e as senhoras deputados da base num gesto muito covarde, muito maldoso. Inclusive, se eu fosse deputada da base, eu estaria de mala pronta para sair da base, porque é muita maldade. É muita maldade. É muita maldade. Para que eles venham aqui, porque a mesma coragem, a mesma posição forte que a gente tem quando a gente pede voto, a gente tem que ter na hora de votar aqui. Então, vamos fazer isso para que a gente consiga, presidente, caminhar com essa pauta, entregar esse resultado que o governador Zema tanto quer. Vamos ver se ganha ou se perde. Vamos ver o que vai acontecer. E a segunda questão de ordem, presidente, que eu queria fazer não é sobre o regime de recuperação fiscal. A segunda questão de ordem que eu queria fazer, presidente, é sobre o que nós vimos mais cedo no momento da sabatina do senhor Felipe Atchê aqui na casa. A deputada Beatriz falou sobre isso, mas como eu estava presente também, eu não posso deixar de falar. Presidente, aquele senhor não tem condições psicológicas de ocupar o cargo que ocupa. Isso ficou muito visível. Uma pessoa, uma pessoa que grita e que faz sinais assim para uma deputada, inclusive cadeira, que ele gostaria de estar ocupando, não tem condição. O que ele está fazendo com as servidoras da Funed se ele tem coragem de fazer isso com a gente? Então, essa é uma pergunta fundamental. A Comissão de Saúde da Assembleia, a Comissão de Indicação, tratorou para aprovar a permanência dele no cargo. A gente podia remarcar essa reunião. O Zema já mandou essa batina atrasada mesmo, presidente? A Assembleia já perdoou, já deixou mandar depois. Podia remarcar essa reunião. Eles insistiram, foi aprovado e o que a gente viu, presidente, foi um desrespeito a parlamentares eleitas. Porque se aquilo tivesse sido feito com alguns deputados dessa casa, que tem oito mandatos, sete mandatos, seis mandatos, não teria sido aceitável. Mas foi com mulher. A gente tem que contar para essa turma que com mulher não pode tudo não e a gente vai fazer tudo o que for possível para tirar esse desqualificado da presidência da Funete. Obrigada. Pela ordem, presidente. Presidente, pela ordem. Seu presidente, eu já tinha pedido. Obrigado, deputada Lohana. Da mesma forma que responde a deputada Beatriz, as providências serão tomadas sobre a sabatina de hoje de manhã e esse plenário não irá analisar qualquer tipo de sabatina enquanto nós não elucidarmos todos os fatos. O deputado Carlos Henrique estava na fila. Pela ordem, deputado Carlos Henrique. Senhor presidente, o objetivo principal para se votar o projeto é a necessidade de ter quórum para que se vote o projeto. Nós não temos 20 deputados em plenário. Portanto, eu novamente solicito encerramento de plano por falta de quórum para a votação do projeto. Presidente, recomposição. Deputado, pede ao deputado João Magalhães, deputado Adriano Alvarenga, para que faça a recomposição desta reunião. Deputada Leninha, do Arte Bixi. Deputado Tadeu. Nós estamos vendo as imagens do plenário que neste momento faz recomposição de quórum a pedir o deputado Sargento Rodrigues. O deputado Carlos Henrique pediu encerramento de plano alegando que não há quórum para continuidade, para votação da matéria e por esse motivo, na sequência, o deputado Sargento Rodrigues pediu a verificação de quórum que está sendo feita nominalmente pelo deputado Adriano Alvarenga. Na pauta dos trabalhos, hoje, os dois projetos que dizem respeito ao regime de recuperação fiscal. Eu conversava anteriormente com o meu colega jornalista Heitor Peixoto, que comentava um pouco da situação da tramitação deste projeto aqui. Agora, Heitor, para a gente continuar conversando um pouquinho, há todo um trabalho feito paralelo, politicamente feito, principalmente em Brasília, em relação a essa situação. Há novidades? Temos novidades no dia de hoje, né, Fernanda? A gente teve um encontro entre o senador Rodrigo Pacheco e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em cima, de novo, dessa discussão de uma solução definitiva da dívida e não mais sobre o regime de recuperação fiscal. A gente deve se lembrar, Fernanda, que o regime de recuperação fiscal, embora seja um auxílio do governo federal, ele foi criado nos anos de Michel Temer e depois ele foi alterado, atualizado no governo de Jair Bolsonaro. Não é exatamente uma pauta do atual governo federal, o regime de recuperação fiscal. Os representantes do governo federal têm sempre manifestado essa questão, que é preciso, sim, dar um socorro a estados que estejam em situação de desequilíbrio, mas também não querendo criar situações de apenas rolagem da dívida para o futuro, que é o caso que o próprio governo aqui admite, o governo do estado admite, que a dívida de Minas com a União, ao final dos nove anos do regime, se o regime for aprovado, ela fica ainda maior do que ela é hoje. Ela salta aí de 160 bilhões, aproximadamente, para 210 bilhões. Então, em cima disso, que surgiu essa discussão em cima da construção de uma proposta para uma solução definitiva da dívida. E hoje, então, tivemos esse encontro em Brasília, mais um encontro, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E a gente tem informações que já estão circulando aqui, do pessoal do Estadão, dando conta aí de que o ministro Haddad disse que o governo federal vai pedir à justiça a prorrogação do prazo de pagamento da dívida do estado. É aquela liminar que vence no dia 20 de dezembro, uma liminar dada pelo Supremo Tribunal Federal à Minas, suspendendo os pagamentos de Minas à União, para que durante esse prazo de seis meses, de junho até agora, 20 de dezembro, o estado terminasse a sua adesão a sua ao regime de recuperação fiscal. Então, uma resposta do Congresso, do Rodrigo Pacheco, logo depois que ontem a oposição aqui falou bastante nas comissões da demora do governador Romeu Zemo de pedir essa suspensão. Da primeira reunião em Brasília já havia havido 15, 16 dias e ainda não havia sido feito despedido. E isso tem um peso político importante, essa ausência do governo do estado de pleitear esse adiamento da liminar, e agora essa manifestação do governo federal fazendo isso, porque o governo federal é o credor dessa dívida, é quem tem o interesse de receber os valores. E o próprio credor dessa dívida está dizendo que vai pedir ao Supremo Tribunal Federal a prorrogação dessa liminar, fala-se em 120 dias, quer dizer, até março, abril do ano que vem, para que nesse prazo seja formatada essa proposta que está sendo discutida por intermédio, por iniciativa da Assembleia de Minas, do senador Rodrigo Pacheco, de uma solução definitiva dessa dívida do estado. Então, temos a notícia de que o próprio Haddad, o governo federal, vai ao Supremo pedir essa prorrogação dessa liminar. O ministro Fernando Haddad anunciou isso há pouco, agora de manhã, pedindo essa extensão do prazo, para que o governo fique sem pagar a dívida com a União até o dia 31 de março do ano que vem. Segundo Haddad, a expectativa é que até lá, então, haja um acordo entre o governo estadual com o Congresso e com a União, em cima dessa proposta que não seja necessária a adesão do estado ao regime de recuperação fiscal. Lembrando que o estado, entrando no regime, o que ele ganha, o regime de recuperação fiscal? Ele fica durante nove anos sem pagar nada do passivo da dívida, ele paga apenas o serviço da dívida, quer dizer, valores para rolar aquela dívida por nove anos. Então, exatamente por isso, o entendimento de que pela dívida não recuar um centavo sequer nesse período, a discussão da classe política mineira para a construção de uma proposta que, de fato, ataque o passivo. O saldo devedor que o estado tem hoje, como é um saldo bilionário e que, pelas condições do regime, Fernando, ele é atualizado em IPCA mais 4% ao ano. Se a gente for considerar o último IPCA, isso dá uma correção de quase 10 pontos percentuais numa dívida que já é bilionário. Então, em cima disso, os argumentos sempre têm sido na linha de que a dívida, de fato, ela é impagada. A estimativa é que Minas pagaria cerca de 4 bilhões anual, ao contrário dos 18, que seria 100 eliminados. A projeção do estado é que, dentro do regime, paga 4 bilhões de reais para a União nesse primeiro ano. E, sem o regime, pagaria 18 bilhões nesse pagamento cheio para a União, o que, segundo o estado, inviabilizaria políticas públicas, atrasaria salário dos servidores. Mas, mesmo pagando esses 4 bilhões, os juros continuam a contar em cima do restante que não está sendo pago. Porque esses 4 bilhões, como eu estava mencionando antes, eles não atacam o passivo saldo devedor, o saldo principal que o estado deve à União. Ele, simplesmente, é um pagamento pela rolagem dessa dívida. É o chamado serviço da dívida. Então, exatamente em função disso, os deputados, os senadores, os próprios representantes o governo têm argumentado que uma outra solução é preciso ser negociada, ser discutida. E isso foi o que o próprio presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, falou quando ele colocou o projeto em tramitação efetiva, depois que o governo do estado mandou o plano de recuperação fiscal. De que o regime não resolveria o problema da dívida. Em função disso, todas essas discussões lá em Brasília que a gente vai atualizando aqui ao longo dessas reuniões do dia de hoje. Vamos acompanhar o resultado da verificação de coro. Por mais dois em comissão, temos 25 deputados e deputadas, portanto, não há coro para discutir. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião extraordinária também de hoje às 18 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.